A Pedra Filosofal Era a Pedra Filosofal que estava no final do corredor proibido, sendo guardada pelo que quer que estivesse rosnando para eles. Snape tem agido de modo suspeito. Ele pode estar planejando roubar a Pedra Filosofal. Não tem a menor chance de que Snape tente fazer alguma coisa com o Dumbledore por perto. Mas o Dumbledore saiu há 10 minutos para o Ministério da Magia em Londres. Isso significa que é nesta noite. Vamos! E o Filch? Ele está sempre de olho no corredor proibido. Vamos ter que nos arriscar. Uau! Parece que o Filch está em outro lugar esta noite. Vamos! Alô, morra! Para este lado, Harry! Acho que o Rosnado está vindo daqui. Ouviu aquilo? Acho que a gente não deveria entrar. Mas nós precisamos deter o Snape! Vamos, Harry! Estamos logo atrás de você! Só o Hagrid poderia chamar esse monstro de fofo! Vou tentar usar a flauta. Isso deve adormecer o fofo por um tempo. Tenha cuidado, Harry! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Quer ir primeiro, Hermione? Não, eu não! Certo. Vejo você em um minuto. Eu espero. Está tudo bem. É um pouso suave. Você pode pular. Vamos, Harry. Sei o que é. É o fisco do diabo. Da próxima vez, vou prestar mais atenção na aula de Herbologia. Ajude! É o fisco do diabo! Tente. E não chegue muito perto dos tentáculos. Incêndio! 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 Incêndio, incêndio... Incêndio, incêndio, incêndio! Obrigada, Harry. Essa foi perto, Harry. Por aqui, Harry. Você tem que pegar a chave, Harry. Hora de praticar suas habilidades no quadribol. Pra cima! Boa sorte, Harry, Harry, Harry. Boa sorte, Harry. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tenha muito cuidado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Observe atentamente e fique de olho na posição correta. Depois escolha com sabedoria. Aqui vai de novo. E até mais rápido desta vez. E até mais rápido desta vez. Isso é muito confuso. Agora, isso é ridículo. Você tem que encontrar o Snape sozinho. Eu vou voltar e ajudar o Rony. Eu vou voltar e ajudar o Rony. E aí, eu vou voltar. E aí, eu vou voltar. Eu vou voltar. Continuar entre os vivos. E aí, eu vou voltar. 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 Flipendo! Flipendo! Flipendo 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 Márcio! Márcio! Você não pode escapar. Márcio! Márcio! Estenderão de um abenço... Música Você vai se entregar no poder Morra a poder Música 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 Entregue a pedra Música 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 Entregue a pedra Música 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 Agora, aqui você! Me perdo! O que aconteceu lá nas masmorras entre você e o professor Quirrell é segredo absoluto, ele disse. Então, naturalmente, toda a escola sabe. A pedra foi destruída, mas Harry continuou receoso de que a sua perda não eliminaria as chances de uma volta de Lord Voldemort. Dumbledore concordou, compartilhando sua preocupação. Em todo caso, Harry, se nossa batalha não fizer mais do que atrasar a volta de Voldemort, com sorte, talvez ele nunca recupere os seus poderes. Naquela noite, Harry foi sozinho até a ceia de final de ano. O grande salão estava adornado em verde e prata para celebrar a vitória da Copa das Casas pela Sonserina. Quando Harry entrou, houve um breve silêncio. Ele se sentou entre Rony e Hermione, tentando ignorar os olhares dos outros estudantes. A Copa das Casas anunciou Dumbledore. Foi conferida ao time com mais pontos. No momento, este seria a Sonserina. Uma tempestade de comemoração e bater de pés estourou na mesa da Sonserina. No entanto, continuou Dumbledore. Em reconhecimento à extrema coragem e esforço do Sr. Harry Potter, recompensei a Grifinória com 60 pontos. A mesa de Harry explodiu em comemorações e aplausos. Os pontos extras fizeram da Grifinória a campeã da Copa das Casas. Foi a melhor noite da vida de Harry. Melhor do que vencer no quadribol, do que o Natal ou derrotar um monte de trasgos. Ele jamais, jamais poderia se esquecer desta noite. A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 Ah!